Gente, olha isso! Sempre ouvi dizer que o prefeito de Colatina gosta de trabalhar nos dias de folga cuidando da cidade. Hoje é sábado, 14 de abril, e logo pela manhã eu encontrei ele roçando a grama e o mato dos canteiros da avenida principal da cidade. Meu Deus, isso é zelo, isso é carinho, isso é amor pela cidade. Usar um dia de folga para cuidar da cidade, isso é lindo! Além de economizar, demonstra o verdadeiro amor que ele sente pela cidade. Eu estou em Colatina, eu fiz questão de acompanhar durante horas para comprovar. E é a mais pura verdade, ele ficou até meio dia. E olha que o sol estava...